Um drone de carga completou um teste com muito sucesso e você vai ver agora todos os detalhes. Um protótipo em tamanho real de drone de carga concluiu com sucesso um voo importante de teste para poder começar a operar comercialmente ainda em 2023. Batizado de Cisne Negro, ele está sendo desenvolvido pela empresa Droneamics, com alta tecnologia de pilotagem à distância. O drone é capaz de transportar 350 quilos em distâncias de até 2.500 quilômetros. Já a motorização deverá ser baseada em biocombustível, com foco para, futuramente, usar hidrogênio ou combustível sintético em voos neutros em carbono. Apesar das boas expectativas da empresa, ainda há muito a ser certificado pelas autoridades para que esses voos de carga controlados à distância sejam liberados, incluindo certificação de manutenção da aeronave e validação para construção em larga escala. De qualquer forma, a Droneamics tem recebido apoios muito importantes para continuar os trabalhos. A empresa já recebeu aportes financeiros internacionais e até financiamento da União Europeia. E olha, essa reportagem de agora bombou em nosso site. Uma empresa chinesa vai produzir robôs humanoides em massa. Parece coisa de filme, não é? Vamos acompanhar. Na China, o processo de envelhecimento da população está acelerado. Essa situação acaba gerando um problema de falta de mão de obra em relação aos cuidadores e pessoas com capacidade de cuidar dos mais velhos. Pensando nisso, uma empresa chinesa está trabalhando para lançar ainda este ano 100 robôs humanoides capazes de ajudar nos trabalhos de saúde e cuidados específicos com idosos. Os modelos GR1 da Furrier Intelligence têm 1,65 metros de altura e pesam 55 quilos. Eles conseguem andar, sentar e pular e também realizam serviços simples, como colocar uma pessoa debilitada da cama para uma cadeira ou na hora de pegar objetos, por exemplo. Outro uso pensado pela empresa para os robôs é o de companhia para idosos, que ficam muito sozinhos, atuando como assistentes de terapia para profissionais da saúde física e mental. Segundo estimativas da Comissão Nacional de Saúde da China, o número de pessoas com 60 anos ou mais aumentará de 280 milhões para mais de 400 milhões até 2035.